Olá, bem-vindos à redação da Pais e Filhos, nessa semana aqui em São Paulo, bem fria, mas com assuntos quentes que a gente gosta. Tá bom? Seguinte, eu sou a Andressa Simonini, editora executiva da Pais e Filhos, e hoje eu coloquei, eu tava brincando aqui, do meu sofá de entrevistas. Vou liberar aqui pra você não derrubar. Tá, muito obrigada. Essa pessoa aqui do meu lado, como você viu na legenda já, é a oportunidade de você bater um papo com ela, que é a Thaís Leão. Ela é mãe do Vicente, ela é escritora dos livros Exército de Uma Mulher Só e Chora Lombar, amei. Ambos sobre maternidade solo e ilustradora da página A Mãe Solo. Então, pra seguir, é arroba a underline mães solo, que conta histórias sobre maternidade real. Acho que toda maternidade é real, sabe? Mas é aquela maternidade do que nunca ninguém te falou, a partir de tirinhas para mais de 33 mil seguidores no Instagram. Bem-vinda. Olá, tudo bem? Tudo ótimo. Eu... A Thaís chegou aqui... Eu tô aqui preocupada com esse microfone. Não, tá ótimo. Fica tranquilo. Tudo certo aqui, massa. Real. Quando o livro da Thaís, que é esse daqui, chegou pra mim aqui na redação, eu recebo muita coisa, muito material. Aí, pelo título, eu já curti. Comecei a folhear, ler alguns trechos e li aqui atrás. Que ela engravidou com 23 anos. Isso já foi uma questão... Porque, assim, quando você lê alguns trechos do seu livro, Thaís, e aí depois me assusta que você foi mãe aos 23 anos, porque, cara, é uma pessoa que carrega uma bagagem aí de experiência, de do que quer falar, de vontade. Então, assim, foi uma das coisas que me chamou a atenção, sabe? Obrigada. É, daí eu falei, bora chamar ela na redação, não conhecia, e aí a gente fez, fez e marcou, né? Marcamos, conseguimos. Conseguimos as datas. Agora, pra quem não te conhece, como eu não te conhecia, eu queria que você contasse, assim, como foi a sua história pra ser mãe, assim? Como que foi? Nossa, pra ser mãe, acho que a coisa fundante é susto. Foi um susto. Porque eu não me planejei, de fato, pra ser mãe. Eu não tinha... Eu tinha uma inclinação a ter família, né? Ter família, assim, de parir um filho e ter casa. Eu acho que, na verdade, eu tinha uma vontade anterior. Eu quero uma casa, uma árvore e um filho. E era isso que eu queria. Mas era um negócio, assim, né? Com 23 anos, era assim, lá pra frente. Era longe. Mais pra frente. Era naquele esquema. Quando eu tiver com grana, quando eu tiver com casa, quando eu tiver com um parceiro, né? Na minha condição heterossexual de ser, quando eu tiver com um parceiro legal, vai ser nesse lugar. E aí, do nada, foi tudo ao contrário. Foi sem grana, sem parceiro, sem casa, sem nada. E a gente vê que dá certo, né? Se tá viva aqui do lado, tudo bem. Foi difícil. Tá tudo bem. Não aconselho. Se dá pra planejar, aconselho planejar. Mas, é... Não, foi super... Tá tudo bem. Tá tudo bem. Que bom. E aí, como que foi? Se você puder contar um pouco pra gente, como é que foi a relação? Qual que era a parceria que você tinha com... Que era um amigo? Que me conta pra... Você tava me contando aqui, mas eu queria que você contasse pra todo mundo. Tipo, a gente pode... Então, assim, tem já uma questão que tira a minha experiência com a maternidade da sombra da especulação da coisa, que é que eu não tinha uma relação romântica com o pai do meu filho. A gente, desde sempre, teve uma relação parental. E foi só parental, nunca se confundiu com outra coisa. Era um amigo meu, a gente transou, né? No clássico lá, né? No tradicional da coisa. A gente transou e eu engravidei e... É que nesse tradicional, tudo bem, já entendeu. A gente não precisa entrar nesse detalhe e tal, enfim. Mas é... Então, aí foi isso. A gente... E aí eu engravidei e falei pra ele, então, né? Eu sei que a gente... Eu não quero nada, né? Ainda não é isso que eu tô buscando nem nada, mas eu tenho uma informação pra te dar. E a informação era... Estou grávida. O que que a gente vai fazer com isso? Que eu tentei... Desde o começo, coletivizem a questão. Era, assim, uma questão pra eu e você discutir e, né? O que que a gente vai fazer? E aí os dois assumiram. A gente falou, a gente não... Não queremos uma relação romântica, não. Não queremos uma relação romântica, bora. Então, a gente quer ter um filho? Eu acho que a gente quer ter um filho. Você é legal? Eu sou legal? Eu acho que você é massa. E foi muito louco isso. Pareceu, assim, né? Meio... Parecia tudo sob controle. Parecia maduro. Mas aí... Me parecia, né? No controle também. Parecia... Parecia. Várias coisas pareciam, mas, na real, as coisas não eram. De fato. De fato, não eram. O que tava por vir, você nem imaginava. Tem duas linhas. Se a gente fosse fazer um gráfico da coisa, tem duas linhas. Quer dizer, eu assim, vou ter filho, massa. E eu, fui. Bora. Pra frente. E aí, ele não. A partir do momento que ele decidiu ter o filho e começou a comunicar à comunidade dele de que ele ia ter um filho, começou todo um movimento social no entorno dele de, meu, essa mina é louca. Tá tudo errado. Tá tudo errado. O que essa mina quer com você? Vai ter filho seu assim, sem nada? Aposto que ela quer coisa. Ela quer alguma coisa. É o golpe. Ela quer casar com... É, vai te dar um golpe do quê, né? Tipo, da esteira do cara. Professor de yoga. Vou dar um golpe na esteira dele. É, metade é minha. Não. Não tinha muito. Mas, mesmo quando... Porque a gente sempre fala da questão de grana e tal, mas é a questão social mesmo. O que que até os próprios familiares e amigos idealizaram prospectando na outra pessoa, Sim. E é muito louco porque do meu lugar, as experiências, né? Tipo, os dois engravidaram. E aí, a minha experiência, a experiência do meu lugar era, poxa, Thaís, e agora, né? Você tem que correr atrás do cara, correr atrás de casar, correr atrás de, meu, resolver isso aí, que você tá carregando. O problema é seu. O problema é seu, Thaís. Você tem que correr atrás de resolver isso daí. E do lugar dele era, tipo, mano... Né? Corre dela. Corre dela. Não assume isso daí, não. Essa mina é louca. Imagina ter filho assim com gente que não, né? Que não tá no relacionamento. Você fala, você contando pra mim, você fala, tipo, com bom humor. O seu livro é cheio de bom humor. Mas foi punk na época, né? Não. Eu sou uma pessoa meio humorada. Eu sou meio de boa. Eu sou meio rarebo, né? Emburchida. Porque eu tinha uma questão que era... Todo esse problema... Eu nunca tive raiva dele, especificamente. Eu tinha raiva até também por me dar a oportunidade de sondar o problema mais profundamente. Eu acho que isso é um grande... É o meu diferencial nessa perspectiva de maternidade. É que eu não me interrompo em pensar mais a respeito. E aí eu ficava naquela... Pô, né? Eu poderia ter muita raiva dele. Mas eu também não tinha essa condição romântica. A gente não tinha um repertório, um passado romântico pra pesar em cima disso também. Então era assim, era muito analítico o meu rolê com ele. O meu rolê pro São Paulo, né? A minha questão com ele era muito analítica. O que que tá afastando ele disso? Eu também não queria muito pensar o lado dele. Porque eu tava, né? Tipo assim, já tem muita coisa pra pensar do meu. Você ficou feliz? Com a gravidez? É. Quando você descobriu a gravidez? Não. Eu... Eu tenho aí. Eu entrei em parafuso. Eu, nossa... Eu fiquei muito assustada. Muito, muito assustada. E eu... Você era muito nova. Eu era... É... Nem muito nova, né? Hoje eu vejo que realmente eu não era muito nova. Mas eu não... Eu não era. Não tava no plano. Não tava... Eu não imaginei. Não é nem em questão de idade. Era tipo... Nova na questão de maturidade de experiência do que você ainda pensava, né? Sim. Eu fiquei assim... Em termos de emoção... Primeiro eu fiquei apavorada. Apavorada. Foi um medo louco mesmo. E aí depois do apavoro, eu fiquei um pouco mais... Eu fiquei anestesiada. Sem conseguir me dar direção. E depois disso foi que eu falei... Vai ser massa. Né? Um algo brilhava em mim. Um... Dentro da... Dentro... Eu fui sondar dentro de mim. O que você quer, Thaís? Pra onde você vai? E aí que nesse lugar que eu cheguei nele e falei... Meu, eu acho que você vai... Eu quero ser mãe. Que legal. Né? E foi muito instintivo. Eu não parei pra pensar muito não. Falei, quero. Bora. Vamos. Eu acho que hoje a gente tá aqui pra falar muito de você. Mas só pras pessoas entenderem que era o que você tava me explicando. Ele aceitou a gravidez e de repente ele deu uma saída de cena e depois ele voltou. Ele abortou. Ele joga real. Ele abortou. Aborto paterno. Aborto paterno. Ele me jogou real. Falou, não quero, assim, não quero, não vou estar. Você toca isso sozinha. É problema seu. Como se existisse essa opção. Não, aí eu fiquei naquela, né? Tipo, no meu lugar lá, né? Eu tava... Nossa, eu não sei. Os hormônios me deixaram... A galera reclama, né? Fala que gravidez... Não reclama, mas assim... Tem essa coisa de que a gravidez traz esses hormônios que desestabilizam a gente. Eu... Ao contrário. Eu me senti extremamente estabilizada com a gravidez. Extremamente estabilizada. O que também valorizou o meu rolê de ficar mais analítica, mais, né? Não, né? Tipo, você... Não quero problemas na minha vida. Você percebeu que... Mas até pra resumir, pra gente poder seguir, não deixar o pessoal achando que o cara foi... E aí depois ele voltou, né? Ele voltou. Ele voltou. E aí... É, ele foi, né? Abortou e falou, não quero mais. Deixa sozinho. Eu falei, bem, né? A gente resolve isso na justiça logo mais. Tranquilo. Vamos seguindo. E aí, um pouco antes do Vicente nascer... Vicente? Meu filho? Um pouco antes do Vicente nascer, ele retornou. Retornou com a expectativa de ser pai. Ele falou pra mim que não ia conseguir viver sabendo que tem um filho e que não ia estar presente na vida dele. E aí a gente foi sondando, né? Tinha várias questões, né? Porque a gente não vira pai e mãe sem pensar os nossos pais e nossas mães também. Então aí a gente foi sondando e viu que tinha muita, muita, muita treta, né? Coisas que ele achava e nunca falou com os pais dele. E eu também, do meu lado, me aprofundei muito, né? Eu fui cavar raiz. Quando eu virei mãe, eu fui cavar raiz. Eu fui imaginar minha mãe, imaginar minhas avós, imaginar minha família. Os tempos que elas viviam que são diferentes do que você viveu. Ressignificar tudo que eu tive, que eu cobrei, ressignificar minhas expectativas, as minhas brigas com elas, as minhas relações. Fui lá atrás de ressignificação, né? E o que não se concretizou de fato até que o Vicente realmente nasceu e começou o dia a dia a ser corrido. E depois que ele nasceu, você teve um tipo de empatia até com a sua mãe, até dos defeitos que você achava. Nossa, eu voltei a ligar pra minha mãe, que eu saí de casa com 18 anos, né? Eu sou da periferia de São Paulo, vim aqui pro centro pra buscar oportunidade pra crescer mesmo, né? Pra gente falar pra ser alguém. E aí eu fiquei muito tempo, eu ficava fugindo de falar com eles. Eu tinha muita raiva dos meus pais. Muita, muita raiva dos meus pais. E aí depois que meu filho nasceu, né? Meu pai... Eu sou uma de três filhos. Eu sou a mais velha com mais dois irmãos. E aí depois que o Vicente nasceu e eu fui entendendo o dia a dia, né? No mental, psicológico, de esforço físico, esforço emocional, todos os esforços, né? Tudo que vem pesando em cima que eu falei, nossa, e eles com três, com quase nada, no meio de lugar nenhum, né? Tipo... Você começa a entender algumas coisas, né? Exato. Não concordar. Entender. Exato. Exato. E também diminui minhas expectativas, né? Entender que eu tinha... E entender também, né? Da onde que vinham minhas expectativas. Que aí é a minha briga. Que a gente tem toda uma construção social, né? Que vem em cima, né? Que a sua mãe vai ser isso, né? A sua mãe vai ser a pessoa que vai fazer... Tem um checklist da maternidade. A boa mãe. A boa mãe cozinha bem. Limpa a casa. Usa roupa X. Tem esse jeitinho Y. Não faz carinho, né? E essa é a mãe que todo mundo espera, né? Eu falo a mãe freudiana. É a mãe que todo mundo espera. E essa mãe é inalcançável. Porque na realidade das coisas do Brasil, mundo, né? Nos 99,9%... Mas você chegou a se cobrar esse checklist? Não. Nunca? Não. Nunca passou? Não. Esse checklist... Eu falo assim... A gente tá numa fase de mundo hoje. Que a gente tá começando a se questionar várias coisas. E aprendendo, né? Racismo, xenofobia. Todos esses ismos. Machismo que a gente tem contra a sociedade. Mas que não é que a gente aprendeu a não ser. A gente aprendeu a se vigiar a não ser. Então, tá tudo lá. A mãe ideal, né? Que é a minha mãe de referência, né? Que é a imagem de mãe de referência. Tá na minha cabeça. Tá lá no fundinho, né? Eu aprendi nos filmes, nos livros. Te ensinaram direitinho. O que que era a família. O que que era ser mãe. O amor de mãe. Todas essas qualidades e atributos da mãe. Me ensinaram direitinho o que que era. Só que eu me vigio. Eu me vigio pra nunca deixar que a mãe idealizada ocupe o lugar da mãe real. Porque é a mãe real que eu quero ser. Eu não quero ser a mãe ideal. Eu quero ser a mãe real. É. Então, é isso. É vigilância. E hoje você tem o seu filho. Você tava falando como que você lida no dia a dia, assim. Com a relação. Não ficou nenhum resquício, assim. Mesmo que você não tenha uma relação afetiva. Ficou algum resquício de falar assim. Ai, que caiba do cara. Do com o pai. Não, a gente não precisava nem da relação romântica. Eu tenho um resquício da relação parental mesmo. As minhas brigas com ele. Era um grande. Que eu falo, cara. Que eu tenho o resquício. Como é que fala? Os restinhos de panela. Que é o da divisão. Não pode ser só eu que vou olhar pra saúde dele. Não pode ser só eu que vou saber de educação. Não pode ser só eu que vou resolver, escolher, comprar, trazer. Não pode ser só eu. A tal da carga mental. E como que você aborda o cara pra falar disso? Porque eu acho que... Eu tô perguntando isso de coisa. Porque eu sei que muitas mulheres não têm essa autonomia. Esse poder de falar. Essa coragem. Eu acho que é um ato de coragem mesmo. Muita gente tem vontade e não fala. A gente não tem ferramental, né? Nem autoestima. Exatamente. Às vezes falta até autoestima. Porque a gente acha que não tem... Muitas mulheres vêm pra mim e falam assim. Eu não sei nem pra onde começar. Porque a primeira pessoa a achar que... Que é uma coisa que até eu falo no livro. A primeira pessoa a achar que a gente tá errada é a gente. E aí eu falo assim. Eu não consigo nem elaborar o que falar pro indivíduo. Porque na minha cabeça eu tô errada. E eu não consigo vencer essa ideia de que eu tô errada. Então primeiro eu já falo isso. Vença essa ideia de que você tá errada. Né? E tem uma questão da legitimidade da emoção. Tudo que a gente sente tá sendo sentido. Então tudo que a gente sente é legítimo de ser compartilhado e expressado. E a gente não tem que fazer sentido. É uma coisa que eu fugi. Eu tinha muitas vezes que eu pegava o pai do Vicente e falava assim. Olha o seguinte. Talvez eu não faça nem sentido. Mas é isso. Vai anotando aí. Depois a gente pensa. Debrifa o negócio. A gente faz um mapa conceitual. Sei lá. Mas é isso. Porque eu também tirei isso da minha vida. Essa expectativa de fazer um sentido pro outro. Sempre. Sempre, 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 sempre. Eu falava pra ele assim. Às vezes eu vou te entregar cru o negócio. Às vezes eu vou ser violenta mesmo. Mas é porque é o que eu tenho pra dar. E é isso. Entenda que por trás dessa pessoa tem aquela pessoa que a gente sabe. Mas que nesse momento é essa pessoa que eu tenho. É essa elaboração. Exato. Se eu tô com raiva, eu vou sentir raiva. Eu vou compartilhar com você essa raiva. E a gente vê depois como lidar com isso. E politiza a nossa relação nisso. E vai pra frente. Mas é o que eu tenho. Então, né? Autoestima. Pra saber que a gente pode errar. E que muitas vezes que a gente erra a culpa nem é nossa. Toda uma construção. Sim. Uma construção externa, interna. Histórica. Cultural. E também o... Perder o medo de... Tá sempre se preparando. Sempre, né? Que é... É como é que fala? Se maquiando. Mesmo na linguagem pro outro. A gente não precisa se elaborar pro outro entender. Às vezes a gente pode contar com o outro. Eu acho que a melhor relação é essa. É a relação que você pode contar com o outro. Pra te ajudar a se entender. É. Porque você não tem que sempre estar contando. Eu não tenho... Tipo... Eu acho que... Muito do que você tá falando... Não, mas acho que muito do que você tá falando por trás disso. Tem aquele sentimento que a gente sempre fala aqui na Pais e Filhos. Conversando com várias mães. É... Nasce o filho, nasce a culpa também, né? Exato. Eu acho que tudo isso que você tá tentando, que é o que você falou, é ficar se policiando pra falar, ó, culpa aparece, mas ó, deixa eu me policiar, porque eu aprendi assim, mas tá o que eu não. É isso, né? É da culpa. Exato. Eu acho que todo esse movimento de desromantização, né? Que a gente fala de maternidade, é esse, né? É da gente conseguir olhar pra realidade da coisa, fugir dessas armadilhas, né? De idealização. Essa armadilha de que a gente vai estar sempre lá, de que a gente é a única necessária. Porque, assim, parece bonitinho, né? Falar que, ai, a mãe... Essa é a mãe, né? Eu quero ser essa mãe. Mesmo quando você executa esse papel dessa mãe. Mas é... Eu falo, é uma armadilha. É porque mesmo que a gente esteja lá, a gente tá preso a estar lá. E se a gente tá fora, a gente é condenada por não estar lá. Então, né? Se a gente vence, a gente vai estar lá por autonomia. É o melhor lugar pra gente estar, o lugar autônomo. Porque quando a gente só tá lá porque é o esperado, porque é o papel, porque é o lugar, não é a gente que tá lá, né? É onde a história nos levou. Sim. Você fala de ser mãe solo, né? Sim. Mas em tudo que a gente tá falando aqui, existe o pai. Exato. Esse mãe solo significa o quê pra você? Autônoma. Então, eu tenho, né, pra mim, o mãe solo, ele significa ser mãe. Porque dentro dessa, a gente vai, de novo, chafundando. Eu vou lá na raiz. Eu gosto de buscar a raiz. Quando a gente chega na raiz da coisa, eu entendo que a maternidade, ela sofre em relação à paternidade, porque a gente tem uma cultura de colocar esses dois lugares em conflito. Mas a minha questão, eu falo assim, antes do pai me deixar solo, né, sozinha, né, resolvendo essa coisa, outras 200 milhões de pessoas me deixaram sozinha também. Porque é coletivamente que a gente cria essa ideia de que sou eu que sou responsável. É coletivamente que a gente cria essa ideia de que é ele que é a solução, né, o pai. Uma figura do pai que é a solução. E que esse modelo de família com pai e mãe que resolve a coisa. Quem tava falando pra você vai ser agora há pouco. A gente sempre olha pra família especulando a mãe e o pai que estão juntos, que se amam e que tem filhos. E a gente nunca olha pra família no real como ela é. Que é nem sempre o pai e a mãe se amando, mas sempre cuidando do filho, porque filho é uma relação, é inquebrável a relação parental, né, com sanguínea. Você pode até não ter, ou tá quebrado, ou ter problema, mas ela é inquebrável. Está lá, é histórica, né. É um dado histórico, é um valor histórico seu. Então, e as famílias que são formadas por, né, o independente, a maternidade independente, a paternidade, nem tem muito também, né, porque até pra você conseguir adotar uma criança tem todo um, ah, mas você não é uma família ideal, porque você é só você, como que você vai dar conta de trabalhar e, não, mas eu tenho uma comunidade e a comunidade não tem valor dentro da família, o que é um negócio muito louco também, porque eu falo, minha família é comunidade, eu tenho 15 pessoas na minha família direta, que são pessoas que não são minha família sanguínea e nem família romântica e nem família que eu, teoricamente, poderia casar com eles e nem gostaria também, porque não é onde cabe a nossa relação, mas são pessoas que estão ao redor, são casas que se estendem pelo meu filho. É uma rede de apoio. É uma rede de apoio, a tal da rede de apoio. A tal da rede de apoio. E essa rede de apoio te ajuda muito hoje? Sim, sim. Assim, hoje, né, o Vicente já está com 5 anos, hoje, esse ano, a gente começou, eu e o pai dele, a fazer um esquema dividido de 50 a 50 mesmo, né, eu faço metade de tudo. Olha, explica bem direitinho, porque eu acho que muita gente vai querer essa dica. Então, esse ano, depois de 5 anos, né, lá, construindo, elaborando, jogando digerido, não digerido, tretando, a gente chegou, né, eu e o pai dele, a gente chegou nesse lugar de, ok, né, agora não dá mais, agora é 50 a 50. E foi tanto o movimento dele, é muito louco, né, porque assim, eu estou cobrando ele há 5 anos, para mim já está atrasado, mas aí ele chegou esse ano e todo mundo falou, nossa, que legal que ele chegou, né, eu falei assim, eu estou, para mim, eu já estou puta. Pode falar. É, eu já estou, eu já estou aqui bem brava, esperando ele, e aí, enfim, né, são os lugares, né, para mim, para mim já faz tempo demais do lugar dele, de novo, né, o poder da cultura e da sociedade de permitir. Mas você também se policia também, muito na questão de, tipo, poxa, que legal ele fazer isso. Não, cara, fez 5 anos, estou perto da vida. Eu nunca achei nada que ele fez legal. Então. Nunca. Mas você, lógico, você se policia também, para se policiar, tipo, será que eu estou sendo pesada demais? Você chega a fazer isso? É que eu cheguei nessa, já tão, eu acho que isso foi o lugar mais fácil, até porque também eu tenho, aí eu e minha psicanalista, né, mas eu já tenho a questão com o meu pai, que vem lá de trás também construindo, né, meu pai, meu avô, meus tios, né, que é esse lugar, eu já venho fugindo desse lugar de romantizar o lugar paterno, há muito tempo. Então, o que facilitou a minha hora, porque eu já estou realmente num lugar de transição que, para mim, não tem nem romantização mais. É assim, você deveria estar aqui, ponto. Não tem, não tem, se eu puder, não, deveria. Era aqui que você tinha que estar. E se não fosse aqui que você tinha que estar, a gente tinha que reelaborar como é que a gente trataria essa responsabilidade. É porque, às vezes, responsabilidade, a gente não pode, tem muito uma briga, né, quando a gente não tem a relação romântica entre o pai e a mãe, tem muita uma briga do, do, das cobranças, né, tem lugares específicos, jeitos certos de cobrar. E agora já me perdi. Mas eu estou perguntando isso, eu estou perguntando isso porque como, acho que isso quer ser dessa dica, você ficou por muito tempo conversando. Aí, depois de cinco anos, vocês tomaram essa decisão. Como funciona, de fato, essa rotina? Como vocês chegaram a um lugar comum? Então, teve, teve, além de eu estar na cabeça dele, a comunidade dele também chegou lá nele e deu um... A mesma que pediu para ele sair fora, no começo? Não. Ele já estava com uma estrutura de comunidade reformulada, porque enquanto eu estava grávida, os amigos dele falaram, corre dela. E aí, quando a gente já estava com o filho, né, ele também na rotina dele, né, indo mais para parquinho, convivendo com mais pais e mães, aí mudou a perspectiva dele. E aí, já cinco anos depois, ele já tinha conseguido... Tinha uma questão também, né, que é... A mulher, ela é... A gente cai no furacão, é no olho do furacão e tem que resolver o que vai ser ser mãe. Né, o pai, o pai, ele não... Ele pode até... Parece que não cai no olho do furacão, né, ele pode cair do ladinho e esperar para ver o que vai rolar. E tem toda essa comunidade. Aí fica toda... E fica toda essa... Nossa, eu estou... É muita informação, né, mas eu sei que eu estou me perdendo tanto. Ela perguntou quantos minutos tem de live, de 30 a 40. Já está tentando resumir tudo para falar para vocês, eu acho ótimo. É, não, eu já estou aqui. Mas acho que ficou claro, assim. É, não, é essa questão da... A comunidade dele mudou. E por conta dessa comunidade também ter alterado e não ser só eu cobrando, né, eu não podia ser a louca. Eu não tinha como falar que eu era louca, porque estava todo mundo falando o que eu estava falando. Então ele não tinha essa desculpa, né, de jogar para mim a responsa. E aí, então, ele... Então acho que eu já entendi a real, resumidamente, é o seguinte. Pegue seu companheiro ou pai do seu filho, ensina dentro de um parquinho, vá conversar, vá mostrar, mostre vídeo de pais ativos, que provavelmente, escutando outros homens falar, ele também vai mudar, sair, tirar um pouco o cara também, ou apresentar novos conteúdos para ele também funciona, você acha? Sim. Eu não sei nem se conteúdo, né, porque às vezes o conteúdo, ele fica... O cara se sente mais... É que nem a gente, quando a gente vai ver conteúdo de maternidade, que parece mais culpa a gente do que propriamente traz. Eu sinto que os homens também, eles têm... Os pais também têm essa questão, né, quando você vai ver um conteúdo de parentalidade, você se sente ainda mais aquado, né, porque tem muito conteúdo de parentalidade que leva também para esse lugar romântico, né, não teve essa reformulação. Eu tenho essa política de trabalho de base, eu falo assim, eu quero mudar tudo antes, tudo, tudo. Vamos mudar tudo, né, já vamos sair de partida de que eu não sou a solução, você não é a solução, que a gente tem que interessar isso socialmente, que a gente tem que ter galera junto, né, e eu falo assim, mesmo comigo e ele, assim, ainda em dois, essa conta é injusta, porque precisa de, no mínimo, umas 15 pessoas, de fato, para estar nesse círculo, né, que vai garantir o direito e a dignidade da criança. Que legal, isso é muito legal, isso é muito legal que você está falando, porque eu acho que você vai até mais a fundo, que eu acho que é exatamente isso, porque uma criança que não é meu filho, não é da minha família, é uma obrigação e eu tenho uma obrigação com ela, mesmo não conhecendo ela, né, assim, acima de tudo é uma pessoa, é um ser humano, né, então assim... É dever da gente cuidar de qualquer criança, né, e não precisa assim, né, falar assim, ah, então, ah, mas, putz, eu não quero ter filho, agora eu vou ter que ficar cuidando do filho dos outros, assim, calma. Não é bem assim. Não precisa ser assim, né, porque o cuidar pode ser observar onde você está, se criança pode entrar, e quando a gente observa, a gente vê que em quase nenhum lugar a criança pode estar, né, e logo, por isso, né, se criança não pode estar em quase nenhum lugar os pais que estão com essas crianças, porque tem que ter um adulto responsável com essa criança, ou alguém, o responsável também não vai estar lá, então a gente só vai criando esses lugares, né, que a gente vai impedindo os idosos de ir, os mais novos de ir, enfim, a gente tem muito uma política de exclusão, né, no dia a dia, no como a gente imagina o que é trabalho, né, quando a gente trabalha e não tem espaço para a criança também ir para o trabalho, e acreditar que a criança é sempre um problema, né, para ser lidado, ela não pode ser um agente de contribuição, para a gente imaginar o que vai ser futuro, para a gente imaginar o que é hoje no dia a dia, né, ela nunca está na conta do transporte público, ela não está em lugar nenhum, a criança não está em lugar nenhum, e por não estar em lugar nenhum, quem cuida da criança está longe, está fora, está perdida, né, é a velha da montanha, que ninguém conta, ninguém vai lá contar para ela, porque ela está muito longe. É bem legal. Você faz um trabalho depois da maternidade, assim, ou antes já começava isso, de ativismo mesmo, de querer mudar o mundo, né, de querer mudar o mundo, e eu acho isso muito bacana. O que você faz hoje? Hoje eu faço muitas coisas. Primeiro eu tenho... Além de lançar livros... Eu escrevo, eu escrevo, eu tenho a Mãe Solo, que é esse canal onde eu produzo conteúdo para falar desse lugar de maternidade, onde a gente desromantiza, problematiza, e tenta construir novos significados para essas relações que não dão certo, no dia de hoje. Provavelmente você recebe muitas críticas. Ai, crítica não, eu tenho essa sorte, não sei. Porque às vezes, todo mundo recebe, às vezes fazendo tudo que a sociedade quer, ou quando você não faz, alguma crítica recebe. Uma ameaça, assim, uma ameaça bem, assim, de leve, assim, ah, eu sei onde você mora. Mas por que você acha que vem isso? Porque eu ensino mulheres a cobrarem direitos de crianças, e eu busco... É porque eu ensino... Quando a gente dá direito, de quem a gente toma o dever, né, se sente desprivilegiado. E aí, quando a gente mexe nesse vespeiro, os negócios são... Além da Mãe Solo, que é produção de conteúdo, eu tenho um instituto, que é a Casa Mãe. E aí, pela Casa Mãe, eu tenho todo um trabalho que é de formação de inteligência social, para a gente resolver essas questões, né, que são distribuídas pela nossa cultura. Porque aqui em São Paulo, a gente está na Faria Lima, a gente não enxerga, né? Indo para o trabalho, quem trabalha perto e tal, não enxerga, de fato, o que está instaurado dentro dos lares e até da periferia, como você falou. São Paulo tem essa... São Paulo é um Brasil que não existe. Porque a gente tem 22 milhões de pessoas amontoadas. É 10% de Brasil num buraquinho de espaço de terra. Então, aqui, o jeito que a gente vive, se amontoa e trabalha e tudo mais, ele já desprivilegia a gente ter um contato familiar, um contato humano, né? Já parte do humano, a gente nem contato humano tem. A gente tem que mediar, criar ferramentas de mediação de relação, tanto romântica quanto, né, que assim, não é só o Tinder que resolve a nossa vida, né? Tinder, é o Facebook levando a gente para evento. Porque a gente precisa de ferramentas de mediação de relação. Porque aqui a gente fica afastado de tudo, né? É um trabalho de... São trabalhos de 8 horas por dia. E são funções e performances de trabalho também que a gente tem que cumprir. Ainda mais mãe, né? Tem que estar aqui presente, tem que ser forte. Não posso falar do meu filho, não posso... Porque senão vão me avaliar que eu estou rendendo menos por conta do filho. Exato, tipo, as pessoas compram ideia, né? Ah, eu estou mole agora porque eu sou mãe, né? Porque eu amo meu filho, mas agora eu sou mole. Não posso mais cobrar, ser forte, não sei o que. Agora eu sou materna. E também ainda vai disso, né? Ressignificar o que significa ser materna, né? Materna não é ser fofinha. Às vezes é ser isso, né? Claro, com certeza. Então, é isso. Abrir espaço, oportunidade. E o que não tem problema também, quem consegue achar o príncipe cantado, que eu acho que não existe, mas assim, quem acha que consegue, ter uma relação de casal também não está errado. Não tem nada errado. Eu falo assim, está tudo certo. Se a gente quer estar lá, se a gente quer estar lá, se está bom para a gente, se a gente não está sendo diminuída, se todo mundo está ganhando, está certo, está tudo bem. E a gente, eu acho que aqui do seu discurso, porque as pessoas podem não se reconhecer na estrutura familiar que você tem, ter outras estruturas familiares, mas é de fato o que você pode aplicar também, qual discurso você pode aplicar dentro de uma família tradicional, por exemplo. Assim, o que eu falo cabe em qualquer família. Exatamente. Porque não é, ah, não é, porque tem essa leitura, né, esse preconceito, que é assim, ah, ela é mãe solteira, logo ela vai falar, mãe que está solteira, e ela logo ela vai falar desse lugar, né, é nisso que ela tem a capacidade dela. Eu já falo, amigo, calma aí, eu sou mãe, né, é meu filho que define eu ser mãe, não é eu estar casada, não casada, com três, com quatro, com cinco, com uma mina, com um cara, com uma árvore, não é isso que significa eu ser mãe. A única coisa que significa eu ser mãe é essa criança ser meu filho. É isso. Não importa como ela chegou, de onde se foi adotada, se é minha, se é do motor, não importa. Se eu coloco essa criança nesse lugar de mundo pra mim, em que ela é meu filho, minha filha, ou filhos ou filhas, pronto, é isso. Não é um cara do lado, uma mina do lado, não é nada, não tem nada a mais que significa. A nomenclatura, né? Não faz sentido, por que ser mãe tem que andar na sombra de uma outra coisa que não ser mãe? E eu falo de maternidade, logo, é a minha relação com o meu filho, é a minha relação de mundo com o meu filho, é a minha relação de mundo com esse meu papel social, com o papel social do pai dele, com o papel social da nossa comunidade, da sociedade. E se chega, vamos supor, se você vê como você lida vendo comentários, por exemplo, em rede social e tal, que vão tão contra a sua filosofia, como você lida com isso? Você fala, você fica quieta, ou você pensa em como falar? Como você fala? Nisso eu sou artista, eu bebo, eu trago pra mim, coloco lá dentro, coloco na minha pasta, tiro o print. Isso aqui é fonte pra pesquisa. Exato. Assim, é, então, exato. Eu vou bem nesse lugar, assim, que eu mesclo, né? Eu sou designer, ilustradora e artista. Escritora. Então, assim, o meu trabalho é, por definição, trazer pra dentro e elaborar. Então, pra mim, é tudo ok, né? É, dói a informação. É, a informação dói, é um dado. Dói em mim. Por que que dói? Eu vou me escutar também, né? Por que que esse comentário, essa imagem, por que que isso dói? E aí, na minha dor, eu vou conseguindo, indo lá atrás da minha dor, que eu vou conseguindo criar palavras pra poder contar pros outros o que doeu. Isso faz sentido pra mais alguém que não eu. Geralmente faz sentido pra muita gente. porque, né, a gente... Apesar, a gente acha que é super diferente um do outro, mas, na real, no frigir dos ovos, nós é tudo igual. No mesmo barco. Sofrendo coisas diferentes. Exatamente. Mas, né, cada um, cada um dentro da sua linha de experiência, mas querendo a mesma coisa. Ser amado, ter espaço, ter autonomia, liberdade. Todo mundo quer ser feliz. Exato. Pronto. Ó, chegaram alguns comentários aqui pra mim. Tem pergunta também pra Thaís. Mas, antes disso, eu já vou olhando alguns, eu queria que você falasse... A gente tá falando tanto da sua visão de cima, assim, eu tô falando de cima pela altura, tá? Da criança. Seu filho já chegou te falando mas na casa do fulano é diferente, a mãe do fulano fala que é diferente. Eu falo. Como que é seu discurso com o seu filho? Eu... Assim, eu guardo a minha expectativa de que ele vai ser essa criança da minha cabeça pra mim, né? Que ele sempre quebra essa expectativa de que ele... Aliás, ele sempre me prova... Ele me prova todo dia que ele não tá na minha cabeça. Ele tá ali. É vida real. E aí, o que eu acho que eu acredito do jeito que eu faço é o que eu acho que eu acredito do jeito que eu faço. Ele não. Ele vive um outro mundo que não é eu. Ele tem convivências diferentes da minha. Eu tô aqui com você. Ele tá lá na escola com os amiguinhos dele. E ele vem muito, né? Ele também tá bebendo da sociedade o que que é família. E ele vê os amiguinhos dele a maioria dos amiguinhos dele ainda mais numa escola particular. Ele vê os amiguinhos dele mas essa aqui tem papai e mamãe os dois moram na mesma casa. Ele já veio perguntar pra mim. É isso. Eu tenho papai e mamãe mas por que que a gente tem casa separada? E aí é todo um processo. Eu falo. Vamos lá. Vamos sentar. E a gente tem... Eu tenho uma coisa minha e dele que é desenho. A gente gosta de desenhar pra se explicar um pro outro. E aí o... Eu explico pra ele. Ó, a gente tem essas duas casas. Por que o papai e a mamãe eles não tem essa coisa entre eles? Que é o tal do amor. Mas não o amor... Uma qualidade específica de amor. Que é o amor de casal. O amor romântico. O amor amor. O amor sabe de dar beijo na boca. Ele é beijo na boca. Então aí eu vou... É assim que eu também tenho que explicar pra ele, né? Tá no nível de uma criança de cinco anos. Ele não precisa entrar a fundo na situação. Exato. Mas ele deve já fazer alguns questionamentos. Fala, já faz. Mas o legal... Não sei se você vê isso. A criança, ela gosta, né? Acho que ela gosta de qualquer coisa da vida. É um cuidado que eu tenho pra não traumatizar ele. Exatamente. Porque é... Pra você também não... Ele... Porque você está falando tudo isso hoje. Mas quanto tempo você demorou pra falar isso hoje? Sim, sim. Tão concreto do jeito que você está falando. Não vai querer também que a criança com cinco anos já saia madura falando tudo isso. Não, e mesmo eu inserindo ele no dia a dia nesse contexto, nessa conversa. Mesmo essa sendo a realidade dele, ainda assim, ele vem, ele traz demanda porque esse lugar de mundo a gente quer pertencer a algum lugar. E quando ele vê que ele está num lugar de diferença, ele vem elaborar comigo. O que eu já acho incrível. Que ele vem e fala, mamãe, eu prestei atenção numa coisa. Não assim que ele fala. Mas é meio que assim, eu prestei atenção numa coisa e eu fiquei conflitando isso com a minha vida e eu acho que a gente precisa, né, precisava conversar com você pra entender. Ele já vem com essas demandas pra mim. Que legal. Então, se ele não entende raça, ele vem conversar pra mim. Por que que ela é negra e eu sou branco? Por que que aquela... Por que que elas estão casando, mamãe? Ela não é menina e menina. Por que que elas estão casando? E assim, é isso. São conversas e eu falo, tem gente que tem o costume de interromper a criança nesse raciocínio, né? Tipo, não, não pergunta porque se alguém ouvir vai parecer que eu tô te criando pra ser racista, pra ser machista, pra ser homofóbico. E não é isso, né? A gente tem que acolher as dúvidas das crianças. Sim, total. E é tudo novo pra elas. É, pra elas é novo e elas têm a referência de mundo que não passa pela nossa problematização, né? Elas estão elaborando de um lugar muito cru o que que são o que que são as coisas. É, e com certeza a sociedade que você viveu hoje não é a sociedade ideal mas já é bem diferente do passado. Sim, exato. Acho que é uma evolução. Eu vou ler alguns comentários aqui. Vamos lá. Paulo Pereira de Lima mandou Sempre comprei livros pra leitura do casal quando tivermos nossos filhos. Então, vale aqui uma leitura pra você. Acho que o homem também tem que ler, né? É, é uma boa. Eu recomendo pra todo mundo. Se não vai ter mais filhos, se vai ter filhos, se não quer ter filho, se já é tataravó. Tá tudo certo. Tamo aí. Tem muito humor no livro, é muito bom. É, é verdade. É ser digerível. Carol Delavolpe falou Maternidade solo é muito complicado mas ao mesmo tempo é uma benção ter os pais do lado no meu caso os avós. Ela tá falando da rede de apoio. Estou querendo dizer que é... Bom, ela é uma pessoa super próxima da gente. Nossa parceira é... A gente conhece ela então ela tá falando sobre a rede de apoio que você falou, né? Sim, sim. No caso dela são os avós que estão dando todo o apoio do mundo aí pra ela. É, de novo, naquela. É muito complicado falar, né, Duda não problematizando o que ela tá falando nem nada mas só me deixando fluir um pouquinho no raciocínio que é isso, né? Quando a gente fala de lugar da família né? É muito complicado falar essa pessoa essencial aquela pessoa essencial porque na minha viagem familiar Brasil aí a gente vê às vezes tem pessoas nada a ver com a coisa que de repente se torna uma figura altamente essencial pra criança que é uma figura de referência e que traz ensinamentos super importantes é meio que tá aberto pro... a comunidade no como ela se apresenta né? Porque às vezes é o avô e avó às vezes não é o avô e avó às vezes é o vizinho né? Às vezes é o senhor aposentado que mora embaixo que tem um monte de figurinha e que seu filho pira da figurinha que ele tem eles gastam tempo super qualidade junto né? e ocupa a cabeça de um e do outro né? Com certeza é uma troca aí ela complementou assim nós mães somos muito cobrados por essa questão de ser a mãe perfeita que é exatamente o que você estava falando só trabalhamos com a realidade aqui não passa Cristiane Xavier mandou queria saber se a Thais tem uma rede de apoio que ela já falou acho que eu tenho rede de apoio em primeira idade segunda idade terceira idade adorei eu tenho várias redes de apoio e tem a última que é tipo pra não cair no chão aquela rede de circo mesmo e qual que é a maneira de construir uma tenho apenas minha mãe mas às vezes sinto que ela também fica sobrecarregada a gente está falando de mais como é 15 menos de 15 não dá certo já mira 15 e como é que encontra esses 15 então também deixando um pouco fluir porque às vezes a própria mãe já fica primeira dor em relação à rede de apoio é a gente não tem uma configuração a gente não tem estrutura social pra rede de apoio porque tudo todo mundo prevê todo mundo quando eu digo quem pode tirar licença pra cuidar de um bebê é só a mãe quando muito pai aquele pouquinho as empresas raríssimas hoje em dia que dão eu tenho aquele sonho que eu falava assim eu queria poder escolher quem vai poder tirar licença comigo nossa que ideia tá aí eu quero aquela amiga aquela amiga mas que ideia legal até mesmo as avós porque não é até mesmo as avós pensa toda vez que for nascer uma criança for nascer adotada a gente se combina assim duas pessoas tem o direito pra tirar no mínimo no mínimo duas pessoas pode ser o pai a mãe o pai um amigo dele tanto faz quem for cuidar direito sensacional essa ideia eu gostei muito acho que a gente pode sem julgamento vamos jogar essa projeto de lei projeto de lei é muito bom mas é isso porque eu falo assim nossa eu quando tava com o Vicente recém-nascido eu falo assim tinha uma amiga que ela era mãe e que ela já manjava dos paranauê todo que eu falava assim eu queria que essa pessoa estivesse aqui sendo remunerada numa licença mesmo é uma licença assim licença pra cuidar licença pra cuidar de criança que ela estivesse remunerada que pudesse e além não só licença maternidade do bebê também que eu pudesse contar com outras pessoas pra conseguir falar então a minha imagina você chegar e falar assim o filho da minha amiga tá indo pro hospital ela não vai poder pegar que ela tá com uma reunião super importante eu tô indo lá tipo não deixam não tem esse espaço pra qualquer pessoa assumir a rede a própria mãe já não tem muito espaço então a própria mãe já não tem espaço as outras pessoas menos ainda vai ficando mais distante por quê? porque a gente elabora tudo pra imaginar que a primeira responsável é a mãe o segundo responsável é o pai e ainda assim dando permissão e também várias indisposições pra ele também você vai mas você tem 10 dias não sei se você quer ser mais pai menos pai mas aí você tem então a gente tem essas regras que vão operando pra ser insustentável pra gente formar a rede eu tenho rede porque a minha vida é flexível quando eu engravidei eu tava numa agência mas a partir do primeiro ano do Vicente eu já tava frilando só então eu tinha uma vida em casa eu coloquei o meu filho numa escola que me atendia os meus horários que comparentou comigo a minha primeira rede são os donos da escola do meu filho que legal isso é super importante a escola a gente fala e a escola exato então eu tinha a escola do meu filho eu tinha as pessoas da escola do meu filho muito legal se dispondo a estar lá comigo e eu falo assim olha então estamos aqui observando o Vicente todos juntos todos e aí vai indo vai estendendo são pessoas que eu posso rede de apoio é qualquer pessoa qualquer pessoa só é preciso disposição vontade disposição e de preferência tá com o coração no lugar certo com certeza então é pra cuidar do filho no dia a dia porque a rotina é pesada 15 pessoas pra rotina vamos fazer as contas é 15 pessoas pra rotina levar na escola comprar comida trazer os negócios mas a gente fala assim que nem ela falou pai e mãe na verdade se ela fizer a conta tem mais é que ela tá considerando duas pessoas por estarem mais por estar mais tempo achar que tem uma responsabilidade maior mas de fato se ela for contar ela abre esse pacote a rede de apoio é aquela pessoa que você fala então hoje é noite tem como aquele hoje é noite de emergência que é tipo agora precisa de você agora precisa contar com você e nem precisa ser de noite também mas aquela pessoa a pessoa de emergência o contato de emergência na rede de emergência e também aquela rede assim que ah tipo não posso contar com essa pessoa na emergência mas eu consigo combinar total combinar é importante né total tem aqui o Marcos Romeu mandou assim sinceridade é tudo em um relacionamento mandou pra você sobre o faz sentido acho que eu tô falando sinceridade é tudo sinceridade é tudo claro que a gente também não é pra sair sendo sincero de tudo senão você pode ofender alguém não dá certo mas acho que sinceridade se você tá falando algo de você é válido né sim sim eu tenho déficit de atenção né então assim eu não consigo mentir eu tenho uma política já é muito louca isso né como eu me perco sempre do meu raciocínio é mais fácil eu ser sincera e jogar a real e mesmo não fazer sentido o diabo que eu for porque aí eu não corro o risco de mentir e de cair em contradição porque eu realmente não consigo sustentar a mentira então já é uma política minha eu sou sincera que bom já é ótimo é um jeito que eu me organizei de estar no mundo porque não dá certo ser de outro jeito pra mim é muito sucesso eu acho que a gente tem muito assunto pra falar eu acho que foi foi o primeiro encontro que a gente fez e a real que a gente tá fazendo esse primeiro encontro ao vivo a gente se conheceu cinco minutos antes da minha live e a gente marcou eu chegando aqui então eu tenho uma live é comigo mesmo eu tava no portão também é a gente se conheceu agora eu acho que a gente na Pais e Filhos nós temos assim a gente segue o caminho do meio sempre o meio assim e o que eu posso falar é que tem sempre abertura pra todos os lados pra falar então você pode contar com a gente demorou adoro a gente adorou receber você eu tinha certeza que quando eu peguei esse livro na mão eu tinha que trazer pra essa live pra um primeiro contato eu já tô fazendo o segundo tem uma pergunta que a gente sempre faz boa tem uma pergunta que a gente sempre faz que é família é tudo pra você? não tá vendo? quem foi? a Yulia a Yulia entrevistou uma atriz esses dias ela chegou nossa, pra todo mundo que eu pergunto família é tudo a pessoa responde não e ela responde sim e ela respondeu não eu falei mas tem gente que responde não por quê? é porque tem assim família não sei porque parece vago na minha cabeça é um conceito muito vago porque de novo pra onde que eu vou buscar essa família porque a família que é tudo pra mim não comporta nem 10% da família que é tudo pra mim das pessoas que são tudo pra mim assim com certeza meu filho ele é disparado o ser a relação mais importante que eu tenho na terra com certeza mas não é só ele é tipo é aquele disparado mas tipo 70% ainda tem 30% né porque tem você não sei nem 70% porque tem eu tem o que eu quero tem os meus sonhos as minhas ambições tem o mundo que eu quero ter tem o meu amor pela humanidade tem várias coisas na conta e são coisas que eu também quero amar e que são importantes pra mim e que eu quero inspirar ele a amar também assim você é importante mas tem muita gente importante nesse rolê aqui também eu bato muito nessa tecla até quando eu escrevo minhas cartas editoriais eu falo a gente precisa ensinar a amar porque amar é um aprendizado né exato não importa se é do pai da mãe alguém vai ter que ensinar aquela pessoa a amar é importante é a maior importante porque senão a gente fica desvinculado perde rumo faz umas besteiras aí tem que agarrar tem que botar por perto esquece que a pessoa a pessoa sangra que é ruim tem que ter mato que tem que ter todas as condições de vida aí pra gente ter dignidade a gente dissocia então não eu prefiro é prefiro amor amor é tudo o resto o resto aí é condicionamento de relações muito bem e você quer passar alguma informação quem quiser falar com você repete aí suas redes sociais eu tô na Mãe Solo no Instagram no Facebook também tô acho que nem consegui terminar de falar do que que eu tô fazendo né tô na Mãe Solo produzindo conteúdo falando de realidade sobre maternidade sobre parentalidade sobre infância estou no Instituto Casa Mãe como diretora dirigindo esse lugar que faz pesquisa aprofundamento e produz inteligência social pra gente conviver com mães e crianças e também agora novidade spoiler eu tô também coordenando pela bancada ativista a frente a primeira frente parlamentar do estado de São Paulo sobre primeira infância inclusive agora vou fazer aquele convite sábado a gente vai estar fazendo o lançamento dessa frente lá na Assembleia convidando toda a população a estar lá às 10 horas da manhã das 10 às 13 pra gente apresentar o que que a gente tem de poder político pra fazer pela Assembleia pelas crianças de São Paulo todo o estado de São Paulo 3,6 milhões de crianças é muita criança na primeira infância só do 0 ao 6 da primeira infância quem quiser saber mais pode entrar lá no seu Instagram agora e fazer uma conversa com você me chama tô aí disponível porque aí a gente sabe mais é isso espero que você tenha curtido esse espaço eu amei a conversa foi muito bacana obrigado eu agradeço todo mundo que participou eu vi que tiveram mais comentários até isso depois se você quiser revisitar o link do vídeo pra falar com essas pessoas você fique à vontade eu vou tentar galera eu tô organizando um negócio pro sábado tá corrido tá corrido mas manda lá no inbox vai lá conversa com ela segue enfim tem uma vida pela frente toda vida uns 80 anos ainda pela frente talvez ah mais hoje em dia eu tô mirando mais 80 que preciso senão não vai bater a conta então tá bom muito obrigada um beijo pro seu filho um beijo pra todo mundo você também mais de um rede de apoio e um beijo pra você que assistiu agora com a gente espero que em breve a gente abre outra live aqui direto da redação até mais tchau 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 galera tchau 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 t